O que eu vou mostrar também pra você no plantão Alagoas, o cara suspeito na morte da mulher de 51 anos. É agora? Eu vou trazer agora? Agora! Acabei de receber a informação que é agora. A mulher de 51 anos que apareceu morta lá em batalha, que fica aqui no interiorzão do estado de Alagoas no último domingo. Quem vai trazer informações a respeito desse caso é o Evandro Amorim. Mostramos o vídeo e ao que tudo indica, o cara que aparece nessas imagens é o camarada que já está encarcerado. É isso ou eu tô errado, Evandro? Exatamente, Fábio. Ele é o principal suspeito, já que o circuito de segurança registrou aí a Liliane Silva, de 51 anos, e o camarada, o principal suspeito, andando de madrugada nas principais ruas do município de Batalha. Tudo registrado pelo circuito de segurança. Daí a polícia concluiu, esse camarada é o principal suspeito porque foi a última pessoa que esteve próximo à Liliane. Por volta das três e alguma coisa da madrugada do dia 15 do domingo. Vamos relembrar a história. A Liliane foi vista pelos familiares no sábado, dia 14. Daí os familiares sentiram falta e no domingo o corpo dela foi encontrado em um terreno baldio. Ela foi morta por espancamento e também por esganadura. Ela teria sido estrangulada. Daí os policiais foram à procura de circuito de segurança, de informações e tudo mais, e acabaram chegando nas imagens que nós estamos acompanhando. Em momento algum, no circuito, eles estão juntos, próximos, ou conversam, ou trocam alguma ideia, ou algum contato físico. Mas o homem, segundo a polícia, foi o último que esteve próximo à Liliane Silva. Daí a polícia concluiu que ele é o principal suspeito e, portanto, ele já teve a prisão decretada e está à disposição da justiça. Está no CISP do município de Batalha. Se tudo der certo, se realmente a polícia estiver com a investigação no caminho correto, está atrás das grades, portanto, o criminoso, o homem que teria tirado a morte da Liliane Silva, de 51 anos, na madrugada do último domingo no município de Batalha. Lembrando que o corpo dela foi deixado num terreno baldio e, por coincidência, há pouco mais de dois meses, um outro corpo de uma outra mulher também havia sido deixado na localidade, bem próximo aonde o corpo de a Liliane foi encontrado. Fábio, a gente volta ao estúdio. Obrigado, Evandro Amorim, trazendo informações a respeito desse episódio, uma mulher de 51 anos. A polícia agiu rapidamente através dessas imagens. É por isso que é muito importante, gente, você fazer um investimento em um equipamento de segurança. Você sabe se foi de um local comercial, se foi de uma residência, há o que parece ser uma residência aqui. As câmeras, as imagens ajudam muito na investigação policial. A mulher desce uma rua, logo atrás vem o camarada, alguns segundos depois, ela vem descendo aqui, depois o cara vai aparecer lá, ele vai chegando, como se já viesse ponteando. E o pior aconteceu, o pior aconteceu, ela foi encontrada morta, olha só, está vendo aqui, vem descendo aqui. Será que tudo já estava premeditado? De fato ele teria interesse na morte dela? Vamos aguardar aí a conclusão policial, o principal suspeito já está atrás das grades. E essa mulher de 51 anos, nada justifica um crime como esse. Nada, absolutamente nada justifica um crime como esse. Vamos aguardar e acompanhar passo a passo, desde o início, esse episódio triste de batalha, que choca a cidade de Batalha, o município de Batalha, e um crime absurdo contra uma mulher de 51 anos. Olha, agora meio dia e 21.